Bom, nós abrimos com a música da Jane Monheit, tá aqui o CD da Jane Monheit e vamos terminar com o som do Mão de Oito, que tá aqui também, o CD da banda de pop rock Mão de Oito, vamos lá! Aplausos 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 Pensando o jeito, é que eu lhe faço essa canção Para dizer coisas que eu sempre quis dizer Faltou coragem, mas o que vou pensar no fim? Se for embora e eu perder ocasião Pra poder mostrar o que você foi pra mim O corre e os brindes que só você saberá dar Não conte a ninguém, isso é pra você guardar Assim acabo o suspense de uma vez só Essa mulher é ninguém mais que minha Ninguém mais que minha Obrigado, um de oito Um de oito E assim termina mais um programa do Jô Boa noite a vocês, obrigado E um beijo do gordo Mua!